Vinícius Lordelo, ex-diretor de comunicação do Cruzeiro, abriu o jogo sobre a saída tumultuada do goleiro Fábio, que estava prestes a completar mil jogos pelo maior de Minas. E não é de hoje nem de ontem que o goleiro Rafael Cabral não é unânime entre os cruzeirenses. Parte pede chances para o reserva Anderson e outros pedem que contratem um goleiro de verdade, ou pelo menos que não tenha miopia. O Fábio é passado, eu quero deixar isso claro para vocês. Infelizmente ele não vai voltar a defender o gol do Cruzeiro. Talvez uma partida comemorativa, de despedida e olhe lá. Mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a sua opinião, seu feedback sobre os detalhes que o Vinícius vai trazer sobre essa inesperada saída do Fábio com a chegada da gestão do Ronaldo. Ronaldo defendeu na época que a dívida do Cruzeiro que tem com o Fábio, se ele ficasse no Cruzeiro, ele passaria para a SAF, essa dívida passaria para a SAF, em vez de continuar com o Cruzeiro Antigo, Cruzeiro Associação. Entende, turma? Eu não sou em vocês, mas eu sou mil vezes mais o Fábio. Olha que o Fábio não perdeu o nível desde que saiu do Cruzeiro. Na minha opinião até melhorou. Foi campeão de alguns cariocas e campeão simplesmente da Copa Libertadores. Mas infelizmente, hoje em dia, falar do Fábio é falar do leite derramado. Já aconteceu há mais de dois anos. Não dá para a gente fazer algo. Talvez não dava nem para o Vinícius Lordelo fazer. Será? Vamos conferir a partir de agora. Se antes vocês curtiram o vídeo, deixaram sua curtida que ajuda demais. Mas comenta, deixa seu feedback aí e se inscreve aqui no canal. Bora lá? A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá o dobro do depósito até R$ 200,00. E te dá aposta grátis todo final de semana. Fora as ofertas excepcionais como a Super Odds. Clique agora no link do comentário fixado e aposte com muita, mas muita responsabilidade. Vale lembrar, turma, que essa é uma entrevista lá no Máquina do Esporte. Eu convido vocês a se inscreverem lá no canal e assistir a entrevista completa com o Vinícius. Tem mais de uma hora. Eu vou só trazer um trechinho para vocês acompanharem. Demorou? Agora, como isso reverbera para o lado da gestão do negócio? Pegando o ambiente que você estava. Estava em um ambiente conturbado de uma entidade que vinha de dois anos naquela época, já de série B. Descrédito enorme em relação ao que ia acontecer no ano seguinte. Uma coisa meio maluca ali. E quando chega o Ronaldo, o Ronaldo chega já cortando um monte de coisa. Era Jailson que ia jogar lá e nem se apresentou. O Fábio que acabou sendo desligado. O Luxemburgo. O Luxemburgo, que era o técnico. Alexandre Matos. Alexandre Matos, enfim. Um monte de gente que acabou saindo no meio dessa história. Olha, como é que foi entrar no meio desse furacão todo e ter que gerenciar essa comunicação? Teve uma coisa que foi muito simbólica. Até por causa da pandemia. Durante muito tempo a torcida não podia ir ao estádio, aglomeração e tudo mais. Essa transição foi na pandemia. Foi ainda na pandemia. O dia que o Ronaldo ia falar pela primeira vez, na virada de ano, ele não foi porque estava com Covid. A torcida estava tão entristecida pelo que tinha acontecido e entusiasmada pelo que viria, que eles queriam uma festa. Queriam uma festa. Não é festa luxuosa, não. Queriam comemorar. Chegou o Ronaldo. Pô, Ronaldo, festa, festa, festa. E existia um alinhamento. Eu estava muito receoso do lado de cá, mas eu também não tinha convivência com o Gabriel Lima, com o Vitor e tal. E uma das primeiras conversas que eu tive com o Vitor foi, olha... Vitor, que é o Vitor Racis. Vitor Racis. Vitor Racis. Que cuideu a comunicação do Cruzeiro. Estou bem. Estou ficando velho mesmo. Tudo bem. Falei que estava... Quer dizer, não falei, né? Pensei. Pensei. Mas uma das primeiras coisas que a gente conversou era, não é a hora de festa. Porque não é assim, olha, o Ronaldo chegou para colocar tudo isso aqui, virou... Não, é hora de trabalho, continuar cortando e tal. E esse era o principal recado a ser passado naquele momento. Até porque o Ronaldo não ia chegar investindo o que não existia nem no bolso dele. Então, era uma forma de a gente dar o recado, olha, não é hora de festa, é hora de trabalho. E muito trabalho. Então, não teve a festa. E eu, nesse momento, eu fiquei tranquilo. Porque eu lembro, eu estava andando. Eu estava indo para um lugar que eu estava ficando lá, na Lagoa da Pampulha. Eu estava no telefone com o Vitor. Eu não sei como é que eu ia conseguir falar sobre isso com ele, porque eu estava imaginando que do lado de lá eles iam querer fazer alguma coisa e tal. Quando o Vitor falou, não, a gente não quer, eu falei, opa, o recado vai ser dado. Então, como é que você conversa com o seu torcedor, mesmo que às vezes você tenha para dizer algo que ele não quer ouvir, está naquele momento, o que eles queriam? Festa. Não vai ter festa. Por quê? Aí você começa a passar... Aí você começa a construir também a linha de comunicação que você quer dar. Então, o Cruzeiro está na UTI, tem algumas coisas que a gente foi explicando, porque você também precisa ser didático, de novo, o torcedor não ter obrigação de entender tecnicamente a gestão do clube. Então, como é que você transforma a comunicação de algo técnico em algo que ele vai entender? O Cruzeiro está na UTI. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva, para não perder vídeos assim como esse. A gente falou quando chega o Ronaldo no Cruzeiro, ainda meio que numa boa ali, mas tem o episódio do Fábio, que você começou a falar dele e a gente parou no meio. Mas eu acho que ele é muito legal, porque eu fui um dos que critiquei muito o Cruzeiro em não manter o Fábio no clube. Era também o próprio recado do Ronaldo, que tinha muito a ver com a história da UTI, do tipo, nós vamos fazer loucura, por mais que o cara seja um ídolo do clube, a gente não pode passar dessa linha. Como é que, e eu lembro que o Gabriel ficou bem bravo comigo, o Gabriel Lima, senhor do clube, que me mandou mensagem, falou, pô, tem um bastidor aí e tudo mais. Como é que é essa efervescência nessa hora ali, para gerenciar e torear uma crise dessas? Primeiro que uma crise desse tamanho, você tem que ter certeza da sua decisão. E o Cruzeiro tinha certeza da sua decisão. A decisão do Cruzeiro não era não ter mais o Fábio, era ter o Fábio num prazo diferente do que era previsto originalmente. Ponto um. Mas existia uma certeza. Para você lidar com uma crise, neste caso, você precisa estar certo da sua decisão. O Cruzeiro estava certo. Talvez, por seu início de processo de SAF, não tinha nenhum histórico de interação com o empresário e tal. Olhando para trás, o que faltou foi uma conversa melhor com quem representava o Fábio, mais do que o Fábio em si. Eu estava lá no dia, o Fábio falou que o Paulo André não estava nem lá, não é que ele não quis entrar na sala. Aí virou um duelo de narrativas. E eu sempre falo que gestão de crise é quem é que vai contar a história, o controle da narrativa. Naquele momento, o Fábio... Tinha assumido o controle. Ele assumiu o controle. E acho que, pensando no Cruzeiro, em relação ao episódio Fábio, isolando o Fábio, o Cruzeiro perdeu o controle da narrativa. Mas, se a gente olhar macro, sabe aquele zoom out? A gente estava falando ali de um movimento de reorganização do Cruzeiro. E aquela etapa foi muito importante para o controle de narrativa sobre o que viria a ser o Cruzeiro nos próximos movimentos. Então, às vezes você precisa perder para ganhar. Nessa sociedade líquida, é possível construir uma comunicação integrada entre as pontas, clube, atleta e marcas, de maneira a minimizar possíveis crises? Até porque, por exemplo, hoje em dia os atletas cada vez mais têm voz ativa. Sobre N assuntos, e que queira assim, queira não, isso respinga nas marcas e nos próprios clubes. Como construir uma comunicação integrada nesse contexto? Precisa ter vontade. Intenção. Geralmente, nesses casos da crise, o jogador e o clube não estão com a mesma intenção. Às vezes o jogador quer se proteger. Vou pegar um caso aqui de um tempo atrás, saída do Lucas Veríssimo do Corinthians. Cada um teve uma história diferente para contar. O Lucas conta de uma forma, que não assinou o contrato, o Corinthians vai contar de outro. Então, para você ter uma boa gestão de crise coletiva, com todas as pontas amarradas, é preciso que as pontas estejam trabalhando juntas. Se elas não estiverem trabalhando juntas, não tem combinado. Aí você precisa entender quem é que você vai priorizar. O clube vai priorizar se, o jogador vai priorizar a carreira dele. Então é difícil. Agora, se você tem um caso de doping, por exemplo, em que todo mundo ali quer proteger o jogador, quer proteger o clube, é mais fácil... Não estou falando que o assunto doping seja mais fácil. Mas quando está todo mundo do mesmo lado da gestão de crise, é mais fácil você juntar as pontas. Agora, se você tem interesses diferentes, se você tem intenções diferentes, como é que você vai amarrar pontas que querem ir para caminhos diferentes? Não dá. Aí não dá. E aqui no Brasil a gente tem as figuras dos empresários, e isso não é uma crítica, mas uma constatação, que por muitas vezes orientam as decisões dos jogadores sem pensar nos clubes. E eu nem sei se eles têm que pensar. Agora, quando eles chegam nos clubes lá fora, também pela relação que os clubes constroem com os jogadores, eu acho isso muito doido. Os jogadores aqui, alguns deles, não são todos, não estou generalizando, mas alguns deles pintam em bordo. Não chegam lá fora e falam, nossa, na Europa sim tem profissionalismo. Não é bem só nos clubes, é a sua relação. O que você tem a perder errando a mão lá fora? Então, amarrar ponta. Se as pontas não querem ser amarradas, não dá. Não tem como. Muito bem. É isso, turma. Curtiram o vídeo? Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui. Vamos lá. O que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12,29. Então toca no link agora, assina, não perde sua oportunidade. É um portal para gerar renda na internet, assina, não perde sua oportunidade.